Aqui está, uma menina desaparece, tem uma festa numa praça na Zona Leste de São Paulo que reuniu muita gente agora no feriado de Páscoa e a Evelyn era uma das frequentadoras dessa festa. Só que ela, que tem apenas 14 anos, desapareceu após isso. Acompanhe comigo a reportagem inédita. Uma festa de Páscoa em um ambiente aberto, perto da casa da família. Centenas de pessoas reunidas em um evento religioso. No meio de tanta gente, estava a Evelyn. A menina de 14 anos pediu autorização dos pais para participar da festa. Everton não se conforma que depois disso, a filha não voltou mais pra casa. Como é que está o coração de pai? Estou com ela de volta. Onde ela estiver, quem estiver com ela, alguém vê. Fala, filha, vai pra casa. A gente quer lá tentar ajudar ela, ver o que está acontecendo. Não é normal isso aí. A festa no feriado da última sexta-feira aconteceu aqui nessa praça, que fica a exatamente 4 quilômetros da casa da família, na Zona Leste de São Paulo. A Evelyn já conhecia a região porque tem o costume de vir aqui com os parentes aos finais de semana para brincar com os cachorros. Ela solta os cãezinhos de estimação para eles correrem livremente aqui na praça. Só que naquele dia, o movimento era bem diferente. Havia um imenso palco bem nessa posição central e as pessoas acompanhavam a festa aqui na praça. Naquele poste, a gente ainda vê a propaganda para o evento, que reuniu muita gente. A família começou a refazer os últimos passos da Evelyn e descobriu que ela realmente veio na festa. Uma testemunha contou para a mãe que a menina foi vista lá em cima, bem perto do batalhão da polícia militar. A família sem notícias tenta juntar as peças para entender o que pode ter acontecido. E é tudo o que a mãe faz desde sexta-feira da semana passada. Já não tem mais para onde ir, Paula. Não, nem mais para onde ir, nem mais aonde procurar. Só encontra informações sem nexo. E aqui todo mundo viu, mas... Essa pessoa que foi mais específica, dizendo que ela estava lá em cima, perto do batalhão da PM, contou mais alguma coisa? Estava sozinha? Estava alterada? Estava triste, chorando? Ela falou que ela estava sozinha assistindo mesmo, que ela estava de pé, próximo ao batalhão, mas assistindo o evento. Só isso, só. Ela disse que viria com alguém? Não. Ela não avisou nada se vinha com alguém. Ela veio sozinha mesmo. Evelyn é uma estudante que nunca deu trabalho para os pais. É dedicada aos estudos em nome do sonho de ser veterinária. Oi, gente. É assim minha vida. O vídeo é da última visita ao sítio dos parentes em Pernambuco. Eu vou te mostrar o meu boi que eu vi aqui. Eu vou mostrar a galinha. As galinhas que tem aqui, que eu acabei de ver. A menina da cidade grande parece bem à vontade com a vida no campo. Finalmente, vamos lá ver o boi. Olha que cachorro lindo. É dele também. A mãe conhece bem a paixão de Evelyn pelos animais. Eita, boi. Boi da cara preta, hein, mano? Ela não pode ver bicho, porque ela quer acolher. Uma vez ela vem aqui com uma caixa de gato, um monte de gato. Ai, mas eu não queria... Meu coração partiu, não podia deixar na rua. Aí lá vai a gente tentar doar todos os gatos. Aí depois vem um cachorro, aí depois vem com outro gato, sabe? Ela é muito amorosa. Ela queria ser veterinária. Apaixonada pelos animais. Beijo, galinha, boi, faca. Eu vou te mostrar o meu boi que eu vi aqui. A Evelyn divide o mesmo quarto com a irmã dela, que é três anos mais velha. Essa aqui de baixo é a cama da Evelyn, que apesar de já ser uma adolescente, ainda mantém hábitos de criança. É muito apegada aos bichinhos de estimação e tem essa boneca favorita. A roupa da patinadora foi feita pela própria Evelyn. Ela recortou uma camiseta antiga para fazer o vestido da boneca favorita, que sempre ficava aqui ao lado da cama. A Evelyn só não dorme aqui quando vai para casa do pai ou das avós. Por isso, ela e a irmã são muito amigas, são confidentes. À noite, antes de dormir, elas sempre conversam sobre tudo o que aconteceu durante o dia. Na noite anterior ao desaparecimento, portanto, de quinta para sexta-feira, a Evelyn não dormiu aqui, porque foi visitar a avó materna. Só que ela voltou para casa por volta de 10 horas da manhã e ainda ajudou a mãe a organizar a casa. Ficou limpando o banheiro. Enquanto isso, conversava com a irmã, principalmente sobre o grande sonho dela nos últimos tempos, que era ganhar uma festa de 15 anos em julho, quando ela está de aniversário. A Evelyn já se adiantou e também pediu uma blusa de aniversário. Como está longe, ela, antes de sair, pediu uma blusa emprestada para a mãe. A mãe aceitou que ela fosse para a festa de Páscoa, emprestou a blusa e, por volta de duas horas da tarde, a Evelyn saiu e não voltou mais para casa. A irmã de Evelyn não se conforma com o sumiço de uma hora para a outra. Daí para cá, é o que está acontecendo. Uma família que sempre foi unida, apesar da separação dos pais, há oito anos. Você acha que por livre e espontânea vontade, pelo que você conhece da sua irmã, ela não sairia assim? Não. Não sairia. O que passa pela sua cabeça, você que tem mais ou menos a mesma idade e sabe como é que é o mundo lá fora? Pelo fato dela ser muito boa, eu tenho até medo da malícia que tem no mundo e tudo, mas eu espero mesmo que ela esteja na casa de algum amigo. Ela acreditava muito nas pessoas que passavam na rua, qualquer um que chamava ela já atendia? Sim, ela confiava em todo mundo, ela não tinha maldade. Ela era amiga de todo mundo, a pessoa dava oi para ela, ela já começava a puxar a conversa, criando uma amizade e tudo. Evelyn não tinha celular há bastante tempo, porque o antigo aparelho quebrou. É mais um presente que ela pedia para ganhar no aniversário de 15 anos, em julho. Segundo a avó, Evelyn nunca deu motivos para alguém imaginar que sumiria de casa de uma hora para outra. O que a senhora acha que aconteceu com a sua netinha? Eu não sei, para mim ela deve estar em algum lugar e presa, porque ela não é, ela saía e voltava, saía e voltava. Nunca dormiu fora? Não, só assim né, quando dormia com o pai, comigo, com a outra avó. Você não imagina ela indo para qualquer lugar sem avisar a mãe? Não, não. Lá em casa mesmo ela nunca foi sozinha. Ela sempre ia com o pai, ou já foi com a mãe dela, mas sozinha não. Naquele dia do sumiço, a Evelyn não escondia a empolgação, porque tinha sido liberada para a mãe para ir ao evento de Páscoa. Ela também estava animada, porque a mãe emprestou uma blusa nova para a festa. Por volta de duas horas da tarde, a Evelyn passou por essa porta e encontrou a mãe lavando roupa aqui no tanquinho. Como de costume, ela se despediu da Paula, dizendo que amava a mãe. E deu um beijo na testa dela, a Evelyn é um pouco mais alta, tem 1,62m a altura. A promessa era voltar para casa antes de anoitecer. Isso sempre acontece, é um acordo entre elas. Só que dessa vez, os dias foram se passando e nenhum sinal da menina de 14 anos. Aquele momento da despedida não sai da memória da mãe. Saímos de casa. Como que foi isso? Acabou lá fora lavando roupa, ela falou, benção mãe, tchau, tchau. Só isso. Foi essa despedida? Eu já volto. Só isso. Ela saiu para ir nesse evento de Páscoa? Foi. E não voltou mais. O que a gente está tentando entender é o porquê. Porque se tivesse brigado com ela, tivesse alguma coisa assim que motivasse ela a ir embora de casa, mas não teve. Não teve, sabe? Ela me abraçou, me beijou e me falou, benção mãe, tchau, eu estou indo. Já volto. E não voltou mais. Paula trabalha em uma clínica veterinária e volta para casa tarde. Mesmo assim, procura dedicar o máximo de tempo possível para os filhos. Ela está naquela fase de transição que ela está, entendeu? Mas aborreciente não, porque ela é uma boa menina, ela é uma menina dócil. Ela tem amizade com todo mundo, ela faz amizade muito fácil, ela tem muita facilidade de fazer amizade. Na última sexta-feira, a Evelyn saiu de casa a pé no início da tarde, sem celular, que ela não tinha e também sem dinheiro. O destino era o evento de Páscoa aqui do bairro. Só que no caminho, a Evelyn acabou entrando nesse centro recreativo. Ela tinha o costume de frequentar o local principalmente aos feriados e aos finais de semana. Aqui pratica esportes, brinca com os amigos e também toma banho de piscina. Uma segurança que conhece bem a Evelyn chegou a conversar com ela naquela tarde. A Evelyn estava empolgada, mostrou a roupa nova que a mãe tinha emprestado. E depois, conversou com alguns coleguinhas que estavam tomando banho de piscina. Ela chegou a convidar o pessoal para também seguirem até a festa. Só que ninguém aceitou. E por isso, a Evelyn saiu sozinha daqui em direção ao evento de Páscoa. Uma caminhada de cerca de 15 minutos. A família tem certeza que ela chegou até lá. Só que o que aconteceu depois, por enquanto, é um grande mistério. A família começou uma investigação por conta própria. Além de espalhar cartazes, os pais conversaram com os amigos da escola e do centro de recriação. Até que chegaram a um rapaz apontado como namoradinho da menina. Ele falou que já faz dias que não via ela, né? Aí ficou mais complicado ainda, né? Se fosse recente. Ele falou que não foi bem namorado, assim. Foi, ficou duas vezes. Aí, então, não tem nenhum caso com ela nem nada. Aí, descartamos a possibilidade de estar com ele, né? Sexta-feira em diante, ele não estava em casa. Ele tinha ido trabalhar com o pai. Então, ele não estava em casa. Porque ele trabalha com o pai, de pai a motorista, então o pai viaja. Então, ele foi junto com o pai. Então, não tem imposto de ele estar aqui na redondeza quando a Evelyn sumiu. Ah, no dia do sumiço, ele estava longe. Ele estava longe. Apenas um dia antes de desaparecer, Evelyn tinha feito a primeira aula do curso de violino. Ela mesma pediu para o pai fazer a matrícula no curso reservado a jovens carentes. Estava cheia de planos. Parecia realizada. Até surpreender a todos da família com o desaparecimento misterioso. Alguém está com ela. Segurando ela, iniciando ela, fazendo alguma coisa. Porque ela... Ela me ama muito. Então, ela não queria ver o pai passar mal. Se alguém com ela, iniciando ela, se tivesse a pessoa que toque no coração dela. Sozinha não iria? Ah, não iria. Ela saberia o que o senhor está sofrendo nesse momento? Iria saberia. Ela sabe como é que eu sou. Dá para descrever o que o senhor está sentindo agora? Não dá, não tem palavra. Não sai nem a palavra. Filha, volta para casa. Se não você estiver, você conhece o pai. O pai vai te ajudar. Volta para casa. Se você tem o telefone do pai, você liga. Sempre quando você quer, você liga para o pai. Volta para casa onde você estiver. Onde você estiver, o pai vai te buscar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.